Agora nós vamos falar sobre o atendimento na UPA, viu gente? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora da unidade de pronto atendimento, a Lilian Coraza, que vai conversar com a gente sobre o atendimento da UPA 24 horas. Por quê? Ontem, inclusive, circulou aí nas redes sociais um vídeo feito até mesmo por um funcionário da UPA, falando que a unidade estava super lotada, com muitos casos de Covid, enfim, a gente vai entender se realmente isso está acontecendo, Lilian. Lilian, primeiramente eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite, para a gente falar um pouquinho sobre o atendimento na UPA. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina. Eu que agradeço, assim, é muito importante a gente poder falar como que está acontecendo com a população. Lilian, realmente houve um aumento de pessoas procurando a UPA por conta desses casos de gripe ou são casos de Covid? Quais são as pessoas que estão procurando a UPA? Bom, a UPA já estava mesmo preparada para a gente ter um aumento de número de casos. Não por conta de aumento de Covid, nada disso. A gente já se preparava por conta das festas do fim do ano. A gente teve um fim de ano onde muitas pessoas viajaram, diferente do ano passado, onde as pessoas ficaram em casa. Então, nós já estávamos aí meio preparados por um aumento de demanda. Atualmente, a UPA, ela atende até, nos últimos 15 dias, a gente está atendendo, em média, 400 pacientes por dia. Nessa segunda-feira, que foi o dia que circulou o vídeo, a gente atendeu 509 pacientes. Quer dizer, em média, 100 pacientes a mais só naquele dia. Por que a gente acha que isso aconteceu? A gente acha que isso aconteceu por conta da demanda represada. As pessoas estavam festejando, festa de fim de ano, ano novo. E aí, é segunda-feira. A segunda-feira é um dia já de alto atendimento lá na UPA. Em tempos normais, já é um dia que a gente já atende mais. O que acabou acontecendo é que a gente não tinha tanto paciente de sintomas respiratórios, que é o que está acontecendo. Mas isso já vem até uma semana antes do Natal. Nós, como gestores da Secretaria de Saúde, já estamos percebendo que a gente está tendo um aumento gradativo dos atendimentos de síndrome gripal, tá? É Covid? Só com os exames, né? A gente está percebendo que não é assim o que eu falo da UPA. Na UPA, a gente não faz o exame. Tem os locais certos, os postos de saúde. Como você já até divulgou aqui, a gente faz só dos pacientes que estão internados lá. O que a gente percebe? Que é síndrome gripal. É resfriado, gripe mesmo, né? Coriza, dor de garganta. 80% dos pacientes que estão aparecendo lá são casos leves, tá? Mas houve um aumento, né? Devido às festividades de fim de ano, todo mundo viajando. Então, mas a gente já estava preparado para isso. Tanto é que a gente já se organizou, já fez umas coisas lá, colocamos umas tendas para poder atender melhor o pessoal lá na frente, o pessoal não tomar chuva, está chovendo, né? Então, a gente... Para não ficar todo mundo junto. Aglomerado. Então, a gente, como já estava meio preparado, quando a gente já viu o aumento da demanda, a gente já colocou a tenda lá para atender melhor o pessoal. A gente já fez o possível para dar qualidade e prestar um serviço de melhor qualidade para a população de Três Lagoas. Tá, então, se a pessoa está com sintomas gripais, ela chega lá, ela vai ser atendida, passar pela triagem, pelo médico, o médico vai avaliar. Em caso suspeito de Covid, ela é encaminhada, ela é direcionada para um posto de saúde? Bom, a gente tem que deixar claro, gente, que a UPA, a Unidade de Pronto de Atendimento, é um atendimento de urgência e emergência, né? A população de Três Lagoas, ela tem que procurar os postinhos de saúde em casos leves, né? Por quê? Porque lá, se você está com uma dor de garganta, você vai procurar a UPA, você vai ser atendido? Vai, lógico que vai. Só que, assim, a gente acaba atendendo por classificação de risco, né? Então, lá, o que é sintoma leve, demora mais. Então, as pessoas vão reclamar e a gente tenta atender todo mundo, mas a gente não consegue. Imagina, 500 pacientes lá para ser atendido. Então, assim, a gente acaba tendo uma demora no atendimento dos casos leves. Onde que esse caso leve tem que procurar? Esse caso leve, que está com sintoma leve, tem que procurar o seu postinho de saúde do seu bairro, tá? O paciente de sintoma gripal. O médico, ele tem a conduta médica onde ele vai avaliar, né? E se ele suspeitar de Covid, ele vai encaminhar, sim, para fazer o exame de PCR. Ele mesmo vai orientar o paciente para o curar, né? Mas se ele suspeitar de um sintoma gripal, assim, ele vai tratar e vai pedir para a pessoa fazer o isolamento, né? Então, todos os pacientes que estão lá, eles vão receber o atendimento médico de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, né? Que é o isolamento, né? E os medicamentos conforme necessário. A gente medica lá os que estão sentindo mal e os que não precisam, a gente dá receita para pegar no postinho de saúde também. Bom, então, explicado, na verdade, esse aumento de pessoas que estão na UPA, inclusive na última segunda-feira, não é por conta de casos de Covid, são sintomas respiratórios, né? As pessoas que estão com gripe, a gente já falou, inclusive, da H3N2, que tem aumentado os casos aqui em Três Lagos, já tem quatro casos confirmados, né? De H3N2. Então, as pessoas devem, primeiro, procurar as unidades de saúde. É importante ressaltar isso, né, Lira? Porque muitas pessoas, primeiro de tudo, procuram a UPA, né? Correm na UPA, levam a criança, enfim, vão à UPA, qualquer dorzinha. Na verdade, as pessoas precisam ter o hábito do atendimento de rotina, né? Procurar a unidade de saúde do seu bairro, fazer aquele atendimento de rotina, tá com sintomas mais leve, vai no posto de saúde durante o dia, à noite, inclusive, nós vamos ter a unidade do Parque São Carlos, que vai atender até às sete horas da noite. É em casos mais graves, urgência e emergência, aí sim, procurar a UPA, porque é o que você disse. Muitas vezes as pessoas vão à UPA, elas reclamam, nossa, mas que atendimento demorado, três, quatro, cinco horas. Porque os sintomas, é claro que para a pessoa que está com a dor, para ela sempre vai ser grave o caso. Mas o médico avaliando, ele sabe se é urgência ou não na triagem. E a prioridade sempre são os casos de urgência e emergência. Os que não são, tem que aguardar pela classificação de risco. Infelizmente, né? Mas assim, é a forma que a gente dá a justiça e atende com melhor qualidade a população. Eu acho importante resaltar que, inclusive, na segunda a gente teve aumento de casos, mas na terça-feira já caiu para os 400 de novo, né? Então, realmente, foi assim, os 500 casos, as 500 casos não, as 500 atendimentos, foi devido por ser segunda-feira, festa de fim de ano, tal, tudo. Importante, gente, todo mundo saber que o Covid não acabou. Isso aqui, a gente está aqui para calmar a população, com certeza, explicar o do vídeo, tal. Mas é importante a população entender a importância da vacinação, tanto quanto o Covid, quanto da influenza, né? A gente precisa alcançar a cobertura vacinal adequada, tanto nos dois casos. E com isso, a gente vai ter menos sintomas gripais, menos pessoas procurando unidade de saúde, as pessoas vão ficar mais confortáveis, né? Não vai ter hospitalização, não vai ter... Então, isso é muito importante, o uso de máscara, de distanciamento social e também a vacinação. É importante saber que a gente tem que continuar com as medidas que a gente tinha antes. A gente tem que ter nossa vida normal, todo mundo viver da melhor forma possível, mas não pode esquecer que a gente tem que tomar cuidado. É verdade. Desde o ano passado, na verdade, está sendo oferecida a vacina da gripe, né? Poucas pessoas tomaram a vacina, agora começam a surgir os casos, as pessoas começam a procurar. Nesse sábado, inclusive, vai ter até uma campanha, né? Um atendimento especial para aplicação da vacina contra a Covid e também da gripe. Sim, vai ser... Esse sábado vai ser essa campanha vacinal, onde vai fazer vacinação de Covid e influência, tá bom? É uma campanha onde a Prefeitura está colocando mais pessoas para atender, para poder ter a demanda. E aí, pessoal, vamos lá, vamos atrás, vamos se cuidar, vamos prevenir, né? Porque se você prevenir, todo mundo vai ficar bem, o comércio vai funcionar, vai dar tudo certo, a gente vai ter nossa vida normal. Para não voltar como foi o ano passado, o ano retrasado, né, Lília? Exatamente, exatamente. Gente, e esse atendimento especial, viu, essa campanha, esse mutirão de vacinação vai ser no sábado, lá na Central de Imunização, no prédio da Biblioteca Municipal, que agora está adaptado ali para atender a saúde, né? Então, vai ser na Central de Vacinação, lá na Lagoa Maior, durante todo o dia vai ter vacina disponível no sábado, tanto da Covid quanto da gripe. Se você não tomou ainda a sua segunda dose da vacina contra a Covid, ainda não tomou a dose de reforço, vocês podem procurar as unidades de saúde durante o dia, caso não dê tempo, né, durante a semana, você tem o sábado para ir lá na Central de Imunização, que vai funcionar até às 18 horas, para tomar a vacina, não só contra a Covid, mas também a vacina contra a influenza A. Agora, sobre o atendimento ainda na UPA, Lília, hoje, quantos médicos estão atendendo lá na UPA? A gente estava, nesse momento, com seis médicos atendendo, aí, como a gente já estava meio preparado, principalmente os de demanda, a gente já estava com o sétimo, mais ou menos, é stand-by. Então, hoje, a gente está com sete médicos atendendo. Sete médicos? Sete médicos atendendo. A Prefeitura de Três Lagos, ela não mede esforços para atender a sua população, né, e, assim, para ter qualidade. Mas é como eu estava dizendo para vocês, é 500 pessoas passando por dia. A gente pode ter sete médicos, mas, mesmo assim, a gente não vai conseguir... Ser tão rápido, né? Ser tão rápido. E também não é objetivo. Lá é urgência e emergência. Então, assim, pessoal, vamos procurar a nossa unidade de saúde. Você está com um sintoma leve? Procura a sua unidade de saúde, porque lá o médico do seu postinho te conhece, te vê, é rotina, sabe da sua vida. Diferente da UPA, né, que o médico ali é pronto atendimento, né? Então, ele vai e só trata o seu sintoma naquele momento. Bom, e o ano passado, inclusive, a UPA, ela foi transformada apenas para atendimento de casos de Covid. Para esse ano, existe essa possibilidade da UPA atender apenas os casos de Covid ou não? Vai continuar do jeito que está? Por enquanto, a gente vai continuar do jeito que está, né? A gente está comportando, né? Não é uma coisa, assim, que está fora do preparado, né? Do programado. Então, está tudo dentro do que foi programado. Nós estamos seguindo. Então, por enquanto, assim, vai ficar... Por enquanto, é só uma UPA mesmo. Tá certo, Lília. A gente quer agradecer pela tua presença, explicado, viu, gente? Calma, né? Sem alarde, sem pânico. Não tem esse surto de casos de Covid ainda. Os casos voltaram a ser registrados? Sim, voltaram a ser registrados. Não só em Três Lagoas, como no Brasil, de um modo geral. Em Mato Grosso do Sul também, Três Lagoas voltou a registrar casos de Covid. Mas não é ainda dessa maneira, né? Com casos tão altos, assim, ainda não temos um surto. Aquele vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais. Não procede a informação que são casos de Covid. São sintomas respiratórios, conforme a Lília diz. O ideal é que cada um procure as unidades de saúde. Tá com uma gripe, né? Tá com febre, tá com uma indisposição, com uma dor no corpo. Vai à unidade de saúde, né? Procure a unidade do seu bairro. Em casos mais graves, aí sim, procure a UPA de Três Lagoas. É claro que, às vezes, a pessoa trabalha durante o dia. Às vezes, só tem um tempo à noite. A unidade do Parque São Carlos vai funcionar até 7 horas da noite também. Pra atender toda a população. E a gente fica torcendo pra que cada um possa fazer a sua parte também, né? Lília Saúde fazendo a sua. A Prefeitura fazendo a sua. Disponibilizando as doses da vacina. E a população se imunizando também. Tomando todos os cuidados de higiene, né? Isso mesmo, né, Cristina? Eu agradeço esse espaço pra gente poder dar o nosso recado, viu? Estamos à disposição, viu, Lília? Obrigada, obrigada a você. Obrigada. Obrigada.